O Ministério da Educação liberou mais de 33 milhões de reais para a Universidade e Institutos Federais de Goiás. Segundo o MEC, o dinheiro já está disponível para o pagamento de água, energia, aquisição de materiais de consumo e outras prestações de serviço. Para a UFG foi liberada a maior parte, 17 milhões e 333 mil reais. O reitor Edivar Madureira diz que apesar do dinheiro não pagar toda a dívida, a situação financeira da UFG fica mais tranquila. E os deputados.